Por ciúme ou despeito Me lançaram no banco frio dos réus Eu fiquei amargurado Sofri calado Mas no meu caso entreguei a justiça do céu E Deus que nunca fez ingratidão Na mesma hora me deu absolvição Na terra só existe falsidade Orgulho, preconceito e nada mais Sabiam que eu era inocente Mas covardemente me atiraram pecados mortais Mas todo aquele que tentou me incriminar A justiça divina vai ter que pagar Por ciúme ou despeito Me lançaram no banco frio dos réus Eu fiquei amargurado Sofri calado Mas no meu caso entreguei a justiça do céu E Deus que nunca fez ingratidão Na mesma hora me deu absolvição Na terra só existe falsidade Orgulho, preconceito e nada mais Sabiam que eu era inocente Sabiam que eu era inocente A justiça divina A justiça divina vai ter que pagar La, 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 la Obrigado.